Fala, jogadores! Se você joga Moragos Track Force, você tem que dar uma olhada nessas ferramentas. Deixe-me te mostrar o que está te esperando. Controle seus times e siga a evolução de poder deles. Veja contra qual equipe o seu time é melhor. Organize as extracts manualmente ou deixe o algoritmo fazer isso por você. Ideia em baixo ou compartilhe o link do mapa. Coloque manualmente os dados ou faça um upload da tela de participação. Crie a sua própria conta. De graça! Bora acessar msf.shark.com E aí Obrigado.